Galo, galo! Galo, galo! E atenção, torcedor! Vai ter mudanças para esse duelo contra o Paraná? A gente chama a atenção para a apresentação do Nathan, jogador de 22 anos. Se diz um camisa 10 autêntico, atleta que estava no Chelsea, na verdade rodou, passou pelo Vitesse da Holanda, o Amiã da França, também o Belenenses de Portugal, chega ao Atlético sem custo, com o Atlético pagando o salário do jogador. Não veio com o passe fixado, tem essa oportunidade de vestir a camisa 23. Hoje foi apresentado pelo Alexandre Galo, vai utilizar a camisa 23. E ele fala, aqui na turma do Bate-Bola, como encara essa oportunidade e também a passagem pela Europa. Eu fico muito agradecido pela oportunidade que o Galo vem me dando. Fico muito feliz de voltar ao futebol brasileiro também. Espero mostrar o meu trabalho, espero poder ajudar a equipe e fazer um bom brasileiro. Tive um primeiro ano um pouco difícil na Holanda, mas no segundo ano já foi muito bom. Ficamos campeões da Copa da Holanda. É claro que quando um jogador chega novo na Europa, é um pouco mais difícil a adaptação. Mas eu vim trabalhando forte, vim ajudando as equipes onde eu passei. Estou muito feliz, agradeço primeiramente a Deus também, minha família, meus amigos. E eu tenho certeza que bons frutos virão. O Natão, em termos de expectativa de começar a jogar, como é que está a parte física? Acredito que a vontade é logo de colocar o dinheiro aí para o jogo. Como é que está a sua situação? É, vontade, eu tenho muita. Eu venho fazendo a pré-temporada lá no Chelsea. Há três semanas já. Acredito que logo, logo eu posso estar dentro de campo. Eu queria que você falasse aí, suas características do seu futebol. E se você realmente vai ser aquele camisadeira. Aquele cara que chega para assumir a camisadeira, as articulações de jogador no meio de campo da atleta. As minhas características são, eu gosto de jogar no meio, gosto de jogar de 10. Claro que eu sei que eu tenho que ajudar os volantes. Aprendi muito com o Galo, isso na seleção. E nas ações de ataque, eu tenho certeza que coisas boas virão. O Natânio, essa é uma questão de oportunidade. Mas uma questão também de responsabilidade. E acredito que de amadurecimento. Porque o futebol europeu, quer queira, quer não. Ele, para muitos, está ainda na frente do futebol brasileiro. Você acha que dá para introduzir tudo aquilo que você aprendeu, conceitos aqui no Atlético? Sim, sim, com toda certeza. O tempo que eu fiquei na Europa foi um tempo muito importante para mim. Fiquei muito feliz de ter passado por lá. Mas agora a minha cabeça está aqui no Galo. Vou trabalhar firme. E o Galo é o time do meu coração. Palavras, então, do Natan. Como eu tinha mencionado anteriormente. Emanuel, Léo Figueiredo, amigos da Itatiaia. Ele dizendo que se define como um desclássico. É um jogador de meio campo. Atuou também pelos lados, quando necessário. E vem somar nesse grupo do Atlético, Léo. Eu me recordo um pouco do Natan, viu, Opansi? Depois que o Atlético entrou na parada para trazê-lo do Chelsea. Nem... Não chegou a aparecer muito no Chelsea, né? Começou a ser emprestado. Mas eu me recordo um pouco dele, de seleções de base do Atlético Paranaense. É um menino habilidoso. A Europa foi muito para ele. Foi muito cedo e não conseguiu se adaptar. Tanto que, tanto no Vitesse, quanto no Belenenses, ele não apareceu demais para chamar a atenção de algum europeu. É válido para o Atlético, se o investimento, já que o investimento é pouco, porque é só o salário, que o Atlético saiba, usufruir bem dessa negociação, que não seja um momento igual como foi o do Roger Guedes, né? Que valorizou o jogador, por mais que teve uma compensação financeira. Mas é uma aposta. Assim como é o Leandrinho, é uma aposta. É um jogador de meio campo, de velocidade, bate bem na bola, tem qualidades. Agora, vai ter um grande desafio, porque é uma remontada do Atlético, uma outra forma de jogar. E o Cazares não conseguia se adaptar a essa função. Essa é a realidade. O Cazares está aí, não chove, não olha, vai, não vai. Mas, vamos ver, eu vou aguardar para ver o Natan. Não vou fazer nenhum juízo, tanto dele como do Leandrinho. Mas acho que são válidas as apostas, já que o Atlético não tem dinheiro para contratar, está tentando, de alguma forma, trazer mais qualidade ao time. Vamos ver, são meninos que precisam de espaço. Eles vão ter. O que chamou a minha atenção, o Léo e o Emanuel, foi ele dizendo que estava fazendo a atividade física, estava treinando normalmente, então acredito que não vai demorar para se colocar à disposição do técnico Thiago Largue. E, inclusive, o nome dele, a expectativa é que saia no BID até sexta-feira, porque já chegou a documentação do Chelsea, da Inglaterra, o Atlético já está com esses documentos na mão, precisa agora registrar o atleta para que ele possa atuar, Emanuel. Bom, esse assunto pode esperar um pouco, mas e o time que vai entrar em campo amanhã? Justamente, em relação à equipe que vai a campo contra o Paraná. Hoje assistimos à atividade tática na defesa. Leonardo Silva, ele que foi o capitão da Libertadores 2013, é o capitão do Atlético, levantou há cinco anos naquele jogo, todo emocionante, contra o Olímpia, o 1x0, depois 2x0, que ele marcou, depois nos pênaltis, a conquista do Galo, ele volta à defesa no lugar do Juninho. O que a gente observou foi isso, vai compor a defesa ao lado do Gabriel. Outra mudança, são duas mudanças, na verdade, no meio campo, e aí tem a ver com suspensão, o Luan tomou o terceiro cartão amarelo, Terence, o Uruguai, o Terence, assume uma vaga, e o Galdezani, que foi expulso da partida contra o Palmeiras, vai dar lugar a Tomás Andrade. E aí, Léo Figueiredo, Emanuel, gostaram das opções? Muda um pouco o estilo do time, né? O Galdezani é um volante e que fez um bom jogo contra o Palmeiras, o Tomás Andrade. Mas eu acho que até acaba casando com o estilo de jogo. O jogo contra o Paraná em casa é diferente de jogar com o Palmeiras em São Paulo. O Atlético vai ter de pressionar mais, com certeza o Paraná vai jogar mais fechadinho. Então pode vir a funcionar aí, ter o Tomás Andrade. Eu só espero que o Atlético siga evoluindo. Porque ele perdeu do Palmeiras, mas melhorou. Isso é uma verdade. Vai ter que jogar melhor amanhã e o Thiago Largue reconstruindo o time, não deixando a turma da frente ficar tão distante, né? Porque a queda do Galo nessas duas primeiras rodadas pós-copa já foi bem grande. Lembrando que em 2013 que levantou a taça foi o Hever, mas o Leonardo Silva também participou daquele grupo e com uma participação e tanto, principalmente na final, por toda a experiência que ele representa. Sendo assim, o que a gente pode traçar? O Vitor foi poupado da atividade de hoje, fez um trabalho em separado por causa de uma pancada no tornozelo. Não deve ser problema. Então, time com Vitor, Patrick, Léo Silva, Gabriel e Fábio Santos, Zé Welleson, Elias, Tomás Andrade, Chará, Terence e Ricardo Oliveira. Essa é a provável formação do Atlético para o duelo contra o Paraná. Uma informação também aqui dentro da turma do bate-bola, já que o assunto é futebol, vamos falar de uma dobradinha que é um clássico. Vivo e ofertas imperdíveis. Escuta só essa. Quanto tinha ações do Campeonato Brasileiro e aqueles que estão mais embaixo. Quando você pega um time que está lutando contra o rebaixamento, no caso do Paraná, aí ele se transforma. Daí a dificuldade. O atlete precisa colocar em campo também muito o espírito, a cabeça, porque as duas derrotas queimaram aquela gordura que o atlete tinha mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, é recuperar esses pontos com as duas próximas partidas em casa. É esse o dever de casa que o atlete tem que fazer a começar amanhã pelo jogo no Independência. As modificações que você anunciou aí são modificações óbvias. Não há como. Não existem outras opções para o Thiago Larga. E outra coisa, amanhã o trabalho dele vai ser bem menor, sabe por quê? Ele não vai ter que substituir o Luan no segundo tempo. Então, ele não vai ter tanto trabalho. Porque o Luan não vai sair amanhã porque ele está suspenso. O Luan, que não joga, tomou o terceiro cartão amarelo naquele lance da comemoração com um pouco a mais de tempo porque hoje a CBF não gosta que comemore. Oi, Manuel. São situações importantes da gente levantar aqui dentro da turma do Bate Bola. Começar sobre o Cazares, Equatoriano Cazares. O diretor Alexandre Galo participou da apresentação do Natan e ele explicou o prazo é até amanhã. É o deadline, é o ultimato para que o Shabab Al-Ali do Biclube, dos Emirados Árabes, se pronuncie. Assine o contrato para que o Cazares seja transferido. Caso isso não aconteça, o Cazares vai ser reintegrado ao elenco. Trabalhou hoje normalmente, fez os trabalhos em campo, mas ele não está sendo utilizado propriamente dito nos jogos. Então, caso isso não aconteça, a semana que vem, outro assunto importante com respeito em relação à situação de renovação de jogador. O Adilson, o contrato dele se encerra em fevereiro de 2019. O Atlético vai sentar com o procurador, com o empresário do atleta, o Cristiano Manica, e vai conversar sobre essa renovação. Já, pelo jeito, a situação está bem adiantada, já está bem próxima de um acordo, e o Adilson deve permanecer no Atlético, jogador que ganhou muito espaço com o Thiago Lark. Só uma informação, Emanuel, falava sobre a questão contratual do Natan, ele veio sim com o passe fixado, jogador do Chelsea, da Inglaterra, que agora vai ter essa missão de vestir a camisa atleta. Isso é uma informação importante, porque no caso do Roger Guedes, o Galo até conseguiu a compensação financeira, mas vai que o menino vem aqui e estoura, vai lá, paga, revende, fica com ele, então é importante sim ter esse passe fixado. Bom, a primeira informação era que é de graça. Agora veio a informação passada pelo Domênico Bering, da assessoria de empresas do Atlético, que tem passe fixado, não revelou o quanto, mas também não faz tanta diferença, precisa primeiro ver como vai se comportar em campo, essa é a primeira missão do Natan. Boa sorte para ele. Tchau, jogador!